MENSAGEM PARA O SEU DIA Bom dia! Lembre-se que algumas batalhas são difíceis, mas todas as vitórias são possíveis com Deus do seu lado. Mantenha a fé e a coragem. Estabeleça uma meta que faça você pular da cama pela manhã. Nenhum sonho é grande demais para quem está disposto a correr atrás. Tenha um dia cheio de energia e determinação. Nos momentos felizes, ouve a Deus. Nos momentos difíceis, busque a Deus. Nos momentos ocupados, peça as bênçãos de Deus. Nos momentos calmos, adore a Deus. Nos momentos de espera, confie em Deus. Bom dia! A vida é uma só, então aproveite cada pedacinho dela. Toda manhã é um presente. Vá atrás daquilo que ilumina o seu coração. Tenha um dia muito feliz. Confie em Deus e vá à luta. Hoje não é só mais um dia. É uma nova oportunidade de alcançar aquilo que não foi possível ontem. Bom dia! Confie em você e construa o seu sucesso. Deus lhe capacita. Creia! Que o nosso dia seja abençoado. Que nenhum medo alcance os nossos corações. Que a esperança seja forte. E que a fé seja inabalável. Quebrando todas as barreiras das dificuldades. Um dia feliz é uma questão de perspectiva. Não permita que nada tire o sorriso do seu rosto. Tenha um bom dia. Um bom dia a todos. Esse é o desejo do canal Jorge Soares.